Conta um pouquinho, quem é você, o que você faz? Meu nome é Lucas, eu sou de Buritis, Rondônia. Eu sou empreendedor, trabalho com bebidas, eu tenho uma distribuidora de vinhos aqui. Eu atendo bar, restaurante, comércio. Tenho clientes fixos, uma carteira de clientes. E eu estudo bastante essa área de reprogramação mental. Busco isso desde quando eu comecei a ter conhecimento dessa área. É uma área que me despertou muito interesse. É uma das principais coisas que levou eu estar onde eu estou hoje. Foi a minha mudança de reprogramação mental. Eu era uma pessoa que eu tinha uma mente muito limitada. Eu vi as coisas de uma maneira tipo assim. Ah, a pessoa tem muito dinheiro, ele roubou, ele conseguiu de uma maneira errada. Isso tudo sabotage, tudo coisas que não levam a gente a lugar nenhum se não for nos prejudicar. Então eu comecei a estudar bastante isso. E aí eu vi no Instagram o seu... Você, né? Dando uma live e seus vídeos. Me interessei. Eu entrei no Pacto. O mapa lá, né? Você pediu pra fazer. Muito importante, muito interessante. Vem fazendo os exercícios. Vem tendo bastante mudanças nas minhas atitudes, nas minhas crenças. Eu fechei uma parceria com um camarada que fornece pra mim queijo da Canastra. Não sei se você já ouviu falar. Então... Sensacional esse queijo. E são poucos distribuidores que podem vender isso. Eu sou representante aqui no estado de Rondônia. E no lugar onde eu moro é Buritiz, Rondônia. Eu tenho uma clientela muito forte aqui que aprecia essa iguaria. Eu fiz uma parceria com ele. Ontem, ontem, inclusive, eu fechei com ele. Pra ele revender vinho lá com os clientes dele. Então, mais um passo consolidado. Entendeu? E graças a mudanças de paradigmas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu lembro que na última mentoria do Pacto, você falou pra todo mundo lá que o seu pensamento mudou. Você tá ganhando mais dinheiro. Então, assim. Vamos fazer uma pergunta. Duas tipos de perguntas. Primeiro. Quem era você antes de fazer o Pacto da Prosperidade? Quem era o Lucas antes? Porque tem o depois. E depois, daqui a pouco, eu vou te perguntar. Porque é sensacional. Quem era você antes? Como é que eram os seus pensamentos? Além desse que você falou, né? Que rico tinha roubado, alguma coisa assim. Como é que era a sua relação com o dinheiro com a Prosperidade? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu era uma pessoa muito limitada. E também, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de conseguir dinheiro. Muita dificuldade. Eu conseguia o dinheiro na maior dificuldade e perdia, cara. Tipo assim, eu saia muito mais rápido do que eu conseguia. Então, assim... Não. Eu não conseguia entender o seu dinheiro e ir embora. Poxa, eu ganhei o dinheiro. E outra coisa também... Você não sabia o quê? Eu era aquela pessoa que eu ia muito na conversa dos outros. Tipo assim... Igual hoje, eu tava no restaurante. Chegou o empresário, que é cliente meu. E ele falou bem assim... Nossa, Lucas, eu tô preocupado, cara. Essa situação do país aí. O governo, o Lula. E tal, e tal, e tal, e tal. Poxa, eu fiquei triste. Pô, cara... Empresário de sucesso, como ele... Tudo bem. Né? Tem essas coisas. Mas a maior pauta é a sua mentalidade. Não tem como discutir isso com ninguém. Não tem como. Entendeu? E a partir do momento que você começa a mudar essa mentalidade que você tem de ver o mundo... Crise. Pô, tira esse negócio de crise. Cria oportunidade. Vai correr atrás. Empreender. Mas assim... Eu era um cara totalmente negativo. Resumindamente. Totalmente negativo. Ok. E agora? Quem é o Lucas? Porque... O Lucas tá prosperando agora... Tá. Você aqui. Quem era o Lucas? Né? Já falei. Agora, quem é o Lucas depois... Ó, depois que eu entrei no pacto... Aqui mudou muito, né? Conta pra gente aí. Uma das coisas muito importantes que você passou lá no exercício pra gente praticar é de abençoar quem é abençoado. Tipo assim... Quem é uma pessoa próspera? Entendeu? É você abençoar... Ver uma pessoa andando com o carrão que você deseja... Você abençoa. Entendeu? Isso mudou muito a minha mentalidade. A questão da doação também é muito importante. Porque o nosso subconsciente, ele entende que você é uma pessoa abundante. Que você tem muito a oferecer. Então assim... Depois que eu entrei no pacto... Eu venho fazendo os exercícios. Eu busco muito isso. Eu estudo bastante. Eu tenho muitos resultados positivos. Igual eu te falei. Eu encontrei dinheiro, cara. Eu quase empartei. Não, conta essa história. Olha, eu tava indo atender um cliente... Conta essa história pra gente. Na oficina. E aí, eu chegando na oficina, eu vi aquele papel no chão. Eu falei, não, não é possível. Eu abaixei, olhei, dinheiro. Eu falei, não, não, não pode. Eu nunca encontrei dinheiro na minha vida. E assim, oportunidades, né? Sempre aparece oportunidade. Pessoas novas chegando, fazendo compras. E indicando clientes. Entendeu? Tô fazendo uma mexida aí. Eu tô vendo com o contador meu. Pra mim mandar produto pros Estados Unidos. Então... Eu não tenho o que reclamar. Entendeu? Só tenho a gente pra agradecer. E assim... E antes você tinha uma mentalidade limitada. Na verdade, você sempre teve uma competência danada. Mas os bloqueios não deixavam você avançar. E hoje, a sua crença qual é? Que você pode tudo? Pra você, as coisas vão acontecer mais facilmente. Olha, eu vejo hoje da seguinte maneira. O que você sente? Que o nosso maior desafio é você acreditar que você pode. Se você acredita que você pode, acabou. O céu é o limite. Não tem... Tipo assim... Não tem... Ah, o meu limite é... Não tem limite. É infinito. A nossa mente é algo assim... Sobrenatural. Eu fico muito espantado com os resultados. Entendeu? Porque eu tava indo... Meus pais moram no sítio. E eu tava indo pro sítio. Domingo agora. E o pneu tava careca. E eu pensei comigo o seguinte. Cara, eu indo aqui pra lá. Se esse pneu furar... Meu... Foi eu acabar de pensar. Furou. Falei aí. Foi eu que criei. Se eu não tivesse pensado nisso, não tinha acontecido. Entendeu? Então assim... A mente não tem limite. Não tem limite. Porque assim... Por exemplo... Se tá feio... Vamos supor um exemplo. Tá feio pro João. Mas o Pedro tá comprando caminhonete. Como assim que tá feio? Os dois moram no mesmo país. No mesmo lugar. No mesmo bairro. Tá estranho esse negócio aí. Tá feio. Mas o outro, ele tá comendo um restaurante bacana. Usando roupa boa. Tá indo pra praia. Entendeu? Então é a nossa mentalidade. E eu busco. Eu vou buscar muito mais. Porque eu sei que o meu maior desafio é a minha mentalidade. Eu mudando a mentalidade. Eu posso atingir patamares muito mais elevados. Isso é indiscutível. Isso é uma realidade, sabe, Lucas? Porque aqui, por exemplo... Aqui onde eu moro, eu moro em Londrina. No Paraná. E aqui tem concessionárias da Land Rover e da Porsche. Se você for tentar comprar uma Porsche, você não vai conseguir. Tem que fazer encomenda, pagar uma parte, espera seis meses pra chegar. De tanta gente que compra Porsche. Acima de um milhão. Land Rover, acima de um milhão e meio, não tem pra entregar. Porque é muita gente comprando. E as pessoas que querem, tem gente ganhando com dinheiro. Você compra, chega a Land Rover de um milhão e meio e fala, ó, eu não quero. Você quer por dois? Você vai lá e compra por dois. Por quê? Porque o que acontece é que tem muita gente próspera. O problema é que as pessoas, como você estava vivendo, numa atmosfera da escassez sem saber. Você passou... Você passou pra uma atmosfera da prosperidade, depois que você entrou no pacto com a prosperidade. E o céu hoje nem é mais o limite, né? Não tem mais limite pra você. Quais são os seus planos a partir de agora? Já que agora você está... Um dos meus planos é fazer o que eu já estou fazendo. É ter várias fontes de renda. Eu já estou fazendo isso, entendeu? E outra coisa também, eu busco... Eu tenho vários amigos que eu vejo que eles vivem numa limitação dessa questão do paradigma. Seria pra mim, assim, muito prazeroso se eles me dessem um pouco mais de oportunidade pra me mostrar pra eles esse mundo. Que eles não acreditam. E eles vivem tendo desafio financeiramente, passando dificuldades, entendeu? Mas eu vejo o maior obstáculo é a mentalidade. Eu queria muito que outras pessoas pudessem usufruir disso, entendeu? Eu viver melhor aqui na Terra, mas ter conhecimento, sabe? Dessa oportunidade, entendeu? Que poucas pessoas, por exemplo... Isso eu acho que é um conhecimento antigamente que pertencia à elite, né? Não era passado aqui pra nós. E hoje nós estamos tendo acesso. Então, não deixava. Aí a gente crescia com uma série de limitações, de paradigmas, que não leva nós a lugar nenhum. Mas o meu sonho hoje é expandir mais a minha empresa, igual eu tô mexendo pra mim mandar produto pros Estados Unidos. É um passo muito importante. Essa parceria que eu fiz com o José Antônio, dono da canastra, é outro passo, entendeu? E ter várias outras fontes de renda. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem tá em dúvida ainda de entrar no Pacto com a Prosperidade? O que você falaria pra uma pessoa que tá em dúvida, já que você passou por um pacto... Ela tá perdendo uma oportunidade. Ela tá perdendo uma oportunidade de ela alcançar realidades na vida dela que ela desconece. E assim, a gente sozinha, a gente não consegue. Tem que ter um mentor. Não consegue. Não tem como. É você tentar descobrir um enigma no escuro. Não funciona. Lá no Pacto vai ter exercícios. Tem várias pessoas pra você interagir. O network. Uma coisa que é muito importante, você falou na live, e também você fala muito lá no Pacto, é a questão do ciclo de amizade. É saber com quem você anda. Os lugares que você frequenta. Por quê? A nossa mente, ela é uma esponja. Ela absorve. Tudo absorve. Se a pessoa quer prosperar, se ela quer alcançar resultados na vida dela, ela tem que estar do lado de pessoas que buscam a mesma coisa. Não adianta nada você que treina e eu que não treino, você falar de um suplemento, alguma coisa, ou falar, não, bora tomar cerveja e tal, tal. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então é muito importante. Se a pessoa quer ter resultado na vida, ela vai ter que procurar mentores como você. Esse trabalho que você faz, eu acho maravilhoso. Essa questão da mentalidade, do subconsciente. Tipo assim, eu conheço pessoas que têm diploma bacana. Por exemplo, tem um amigo meu e cliente. Ele é engenheiro. Puxa, o cara não conseguiu prosperar na área dele. Mas você conversa com o cara há pouco tempo, você vê que ele é cheio de limitações, de paradigmas, de crenças limitantes. Mas ele não aceita. Se você for falar isso, ele não aceita. Tá? Tá no outro nível de consciência ainda, né? Porque, você vê, pra chegar no seu nível de consciência, foi um tempo. Mas você entrou no pacto que foi prosperado e melhorou mais ainda. Por isso, tá prosperando muito pela sua competência, principalmente. Lucas, quero te agradecer. Um prazer te receber aqui. Um prazer falar com você. E você pode ter certeza. Você me falou que você queria ajudar mais pessoas. Com esse testemunho, você ajudou. Pode ter certeza. Você inspirou as pessoas. Fique à vontade aqui pra se despedir e falar com as pessoas sobre o que você encontrou pra você. Obrigado. Olha, lá no curso do Pacto com a Prosperidade, tem um áudio seu muito importante, que todas as noites eu faço uso, é sobre o dinheiro, né? O dinheiro curvando pra você. Aquilo é muito importante. Aquilo vai trabalhando no seu subconsciente e a pessoa vai tendo resultados. Pra quem tá em dúvida de entrar no Pacto com a Prosperidade, eu recomendo você pensar da seguinte maneira. Se você tem um objetivo de ter uma casa, você precisa de alguém pra te dar uma orientação pra você comprar a casa no melhor lugar possível. Às vezes você quer comprar a casa no bairro, mas você vai encontrar uma casa, às vezes, mais em conta, num bairro muito mais melhor. Então a gente precisa de instrutores o tempo todo. No Pacto com a Prosperidade, que é uma coisa que eu acho muito importante também, é que lá a gente tem acesso direto a você. Entende? A dúvida que a gente tiver, a gente tem acesso direto a você. E você responde a questão do network. Tem muitas pessoas lá também que tem... Você vai trocar experiências, você vai ver pessoas mais avançadas do que você. E você fala, pô, tô no caso de mim certo. Tô fazendo a coisa certa, vou continuar. Entendeu? É muito importante isso. Eu não me arrependo. Eu sou muito grato, tá? Tô no Pacto, tô fazendo uso. Eu busco muito conhecimento. Aquele livro que eu li também, maravilhoso. Que é aquele livro seu, top. A questão ali da gratidão. É muito importante a gratidão, tá? Então, assim, eu espero encontrar pessoas novas lá no Pacto. Pra gente trocar ideias. Vai ser um prazer. Bem-vindo a essa comunidade. Deixa eu te contar uma coisa. Agora, nós temos uma comunidade no WhatsApp com mais de... Até pra 5 mil pessoas que o WhatsApp liberou isso. A gente tem. Então, você vai entrar na nova comunidade pra conhecer essas pessoas novas. Então, vai ser sensacional. Chamo de comunidade dos prosperados. E você é um prosperado. Lucas, muito obrigado. E que você seja sempre abençoado com... Amém, tudo de bom. Felicidade. Um grande abraço. Muito obrigado pelo seu testemunho, tá? Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.